Música Quem como Deus, ninguém como Deus Estamos aqui para mais um programa Meu Cântico de hoje Queremos convidá-lo nesse momento A rezar conosco, cantando Nós pedimos que todos fiquem com o coração aberto Que Jesus nos pede para abrir o nosso coração Eis que estou à porta e bato Se alguém me abrir, entrarei e cearei com ele Disse Jesus Que possamos abrir nosso coração, meus irmãos Para esse momento em que Jesus quer entrar E fazer nele a sua morada Bem-vindos Perto de ti Quero ficar Tão pequenino Diante de ti Eu me encontro assim Tão pobre Tão fraco Tão pequenino Tão fraco Como eu queria Olhar Olhar em teus olhos E nada dizer Pois miserável sou Mas te peço Jesus Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra minha dor Ouve o clamor Que minha alma Conta pra mim As coisas que vêm Do teu coração Segura minha mão Me ergue de novo Estou com saudade Do teu abraço Senhor Quero ficar perto de ti, Senhor Para ficar Como João Que naquele momento de dúvida Em que perguntaste Quem Que um daqueles iria trair E João reclinou A sua cabeça No seu peito Porque ele precisava Do seu apoio Precisava Da tua proteção, Jesus Nós também precisamos, Senhor, de ti E queremos ficar Muito próximo De ti Para que nenhum De nós Traia o teu coração, Jesus Assim como João Reclinou a cabeça No teu peito Também nós Queremos reclinar A nossa cabeça Ouvir o batido O batido Do teu coração, Jesus Precisamos de vós, Jesus Para não vos ofender Como São Pio Fica conosco, Senhor Para não te ofender Fica, Jesus Conosco Porque precisamos Da vossa proteção Precisamos, Senhor Precisamos, Senhor Da vossa graça E assim Como João Nós Queremos ficar Bem perto De ti Tão pequenino Diante de ti Eu me encontro assim Tão pobre Tão fraco Jesus Precisamos Precisamos de ti, Senhor Precisamos Que o Senhor Nos segure pela mão Assim como Segurou na mão De Pedro, Jesus Para que ele Não se afogasse Nós também pedimos Segure nossa mão, Senhor Como eu queria Olhar em teus olhos E nada a dizer Pois miserável sou Mas te peço, Jesus Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim A dor Ouve o clamor E minha alma Conta pra mim As coisas que vêm Do teu coração Segura minha mão Me ergue de novo Segura, Senhor Segura, Senhor Em nossa mão E nos ergue de novo, Jesus Nos levanta, Senhor Tenho certeza, Jesus Que Pedro se lembrou Após a negação Ele se lembrou, Senhor Quando o Senhor Tomou pelas mãos E tirou Do mar Quando ele estava Se afogando Eu quero te pedir, Senhor Nos tome pela mão, Senhor Nos ergue de novo Olha pra mim Olha pra mim A dor Ouve o clamor Que me ama Conta pra mim As coisas que vêm Do teu coração Segura minha mão Me ergue de novo Estou com saudade Do teu abraço Jesus Nós te pedimos, Senhor A cada um de nós Que nos socorra nesse momento Nesse momento tão difícil Nesse momento em que nós estamos longe Uns dos outros Aquela alegria, Senhor Que nós desejamos Que é entrar de novo na tua igreja Na tua casa Cumprimentar Os nossos irmãos Ó Jesus Nos ergue de novo, Senhor Vem nosso socorro, Jesus Segura minha mão Me ergue de novo Estou com saudade Do teu abraço O 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 Legenda Adriana Zanotto